O valor de um sorvete, o preço de mais um sapato, o ingresso de uma balada. Você não precisa abrir mão de muito para ajudar quem precisa. Em 2015, as pastorais sociais realizaram mais de 50 mil atendimentos. Crianças, adolescentes, idosos e milhares de famílias. Eles precisam de nós. E nós precisamos de você. Confio na sua ajuda. Cristo Rei abençoe você. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, com grande apreço, como súplica, desejo a você saúde e paz. E a toda a sua família. A graça da saúde e da paz para todos nós, congregados aqui, por graça, ao redor da amada Mãe Maria, renovando nossos corações na força do amor de Deus. De Deus que venha ao nosso encontro de maneira gratuita e amorosa. Venha ao nosso encontro por misericórdia. Por isso, somos chamados a nos exercitar na misericórdia de Deus, misericordiosos como o Pai. Trata-se, pois, de uma iniciativa gratuita que é parte de Deus, que vem ao nosso encontro. Ao encontro da humanidade toda para salvá-la. Enquanto fonte de amor, Deus deseja dar-se a conhecer. E o conhecimento que adquirimos dele, leva à plenitude qualquer outro conhecimento verdadeiro que sua mente seja capaz de alcançar sobre o sentido da própria existência. Por isso mesmo, precisamos acolher a revelação que Deus faz de si, que é amor. Para fecundar tudo o que sabemos. De modo que o que sabemos se torne força de construção. De avanço, de conquista. Como precisamos. Sobretudo na construção de uma sociedade justa, solidária e fraterna. Acolhemos, pois, a palavra que é a revelação de Deus falando ao coração de cada um de nós. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse, Mas eles perguntaram, mestre, quando acontecerá isto e qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu, Jesus respondeu, cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu e ainda o tempo está próximo. Não cegais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou, um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Amado irmão, amada irmã, essa palavra do Senhor não é para nos alarmar. Até porque não temos muita razão de nos alarmar. Porque estamos presenciando todos estes contratempos, todas estas situações pavorosas nos diversos cenários terríveis do nosso tempo, no nosso mundo. O Senhor exatamente quer nos mostrar que é preciso recuperar em cada um de nós, para vencermos estes tempos tenebrosos, recuperar em nós o sentido profundo da sabedoria de Deus. Por isso, quando pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas, ele faz uma advertência. Exatamente para dizer a nós, há algo que é essencial, que precisa ser buscado e que não está na aparência nem na fachada. Há um algo que é mais importante. E é o que nós temos que procurar. Muitas vezes nós nos satisfazemos pensando ter encontrado o mais importante. O mais importante precisamos procurar sempre. Por isso, não podemos substituir o sentido da sabedoria de Deus em nós, simplesmente por algumas aparências. Os discípulos ficaram tocados ao perguntar, Mestre, quando acontecerá tudo isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? O Senhor ainda ajuda os discípulos e a nós a percebermos que não basta uma palavra aqui, outra ali, um alarme feito aqui ou ali. É preciso cuidar para não sermos enganados, porque Ele mesmo diz, muitos virão em meu nome, sou eu, o tempo está próximo. Não se gás essa gente. Nós não podemos seguir os profetas da desventura e do agouro. Nós precisamos, na verdade, escutar a palavra santa para produzir em nós esta competência indispensável de perceber, de fato, com simplicidade, o que conta, o que é, qual é a verdade. Por isso, ouvindo falar de guerras, de revoluções, não devemos nos apavorar, porque temos que ter e precisamos de uma força interior que nos coloque diante de tudo isso para reconstruir, para encontrar o caminho, para dar solução às crises que se abatem sobre nós. É preciso, diz o Senhor, que estas coisas aconteçam primeiro, não será o fim. Ao vermos um povo se levantar contra outro, uma nação atacar outra, como temos no nosso mundo tantos focos de guerra e tantas situações que estão na contramão da vida. Fomes, terremotos, pestes, acontecimentos pavorosos, fazendo de verdade o mundo perder o encantamento pelo bem, pelo amor e por Deus. Por isso, eu quero lembrar hoje de Santa Cecília, Virgem Marte, padroeira dos músicos. E lembrar, falando dela, de Santo Agostinho comentando o salmo, para dizer um caminho bonito e importante para recuperarmos em nós a força do encantamento por Deus. Lembremos-nos do salmo 32, quando diz, Louvai o Senhor com a cítara na harpa de dez cordas, salmodeai, cantai-lhe um canto novo. Um canto novo, diz Santo Agostinho, é despojar-nos da velhice. Conhecer um canto novo é ser um homem novo, mulher nova, nova aliança, novo cântico. O cântico novo não pertence a quem é velho, com costumes e jeitos superados. Somente o aprendem os homens e mulheres novos, renovados da velhice pela graça e já pertencentes à nova aliança que é o reino dos céus. Amados e amadas de Deus, o Senhor nos convida a cantar o cântico novo. Não a língua, mas a vida. Vamos cantar o canto novo. O canto novo que devemos cantar é o canto do amor. É o encantamento por Deus, pelo outro, por nós mesmos, e o encantamento pela criação, a nossa casa comum, dela cuidar. Deus nos ajude para se recuperarmos em nós esse sentido profundo do que conta, para que a nossa vida não perca o seu mundo. Supliquemos esta graça. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo Encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria, da Irmida da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra, tu és esplendor. Amém.